Prado, você tem me comentado bastante durante as aulas como um emocional influencia ou pode influenciar numa performance dentro de quadra. Eu lembrei muito de você ultimamente e curiosamente a gente foi jogar um jogo de duplas em que se tivesse apostas, tenho certeza que iam apostar no meu time, na minha dupla e no final das contas a gente percebeu que a dupla que estava do outro lado era bem mais fraca que a gente e que em algum momento do jogo a nossa motivação foi para o saco e a gente perdeu o jogo. Então eu queria que você falasse sobre esse aspecto hoje com a gente. Legal. A gente tem várias maneiras de explicar isso, mas eu queria usar uma teoria que é de um, talvez um dos meus gurus, do tempo que eu morei fora tentando aprender um pouquinho sobre tênis, que é um psicólogo americano chamado Jim Lawyer, que é um psicólogo de esporte de alto rendimento e eu vou tentar resumir a teoria dele nesse aspecto que eu acho que é bem didática e vai te explicar bem isso. Na verdade, na teoria dele ele divide a nossa condição emocional, a energia do nosso corpo em quatro partes. Essas quatro partes são, você pode estar no estado emocional alto positivo, alto negativo, baixo positivo e baixo negativo. Vamos dizer que o alto positivo seria o estado ideal, o estado de fluxo natural das coisas, onde parece que as coisas acontecem sem a gente pensar, a gente está com coragem, a gente está com confiança, com autoestima em cima. Nesse estágio, o tenis vai conseguir jogar dentro do que ele pode, desde 75% a 100%. No alto negativo, já é um grau de energização alta, mas está vinculado a irritação, a raiva, a um pouco de desespero, a um pouco de reação a um ataque. Então, em que situações que acontece isso? Por exemplo, se alguém nos provoca, se alguém rouba uma bola da gente, se alguém falou alguma besteira ou o adversário nos xingou. Então, esse é um estado de alta energia, onde o tenista está bem energizado, mas de uma maneira negativa. Nesse estágio, o Jim Lauer disse que você pode ter uma performance de 50% a 75% do que você pode. Depois você tem o baixo positivo, por exemplo, quando a gente está na soberba, quando a gente acha que é muito melhor que o adversário. Quando a gente ganha o primeiro set, normalmente no segundo set você relaxa, porque você atingiu um primeiro objetivo, você se tranquiliza. Então, você normalmente fala que os tenistas ou jogadores talentosos são um pouco mais preguiçosos. Exatamente por isso. E nesse caso é muito perigoso, porque apesar de a pessoa estar bem emocionalmente, segundo ele, você consegue ter uma performance de 25% a 50% do que você pode. E você tem o pior estágio de todos, que muita gente sente isso na pele, que é o estágio de baixo negativo. Nesse estágio, é onde você está com a energia muito baixa, mas porque você está com muito medo, está deprimido, está sem confiança, está com a autoestima baixa, está inseguro. Então, nesse estágio você joga de 0% a 25% do que você pode. E eu acho que à medida que os esportistas e os tenistas vão ficando mais maduros, eles vão entendendo melhor isso e começam a depositar muito mais das suas horas de treinamento às questões emocionais e mentais. Se você treinar visualização, se você mentalizar antes dos jogos, se você treinar técnicas de respiração, você consegue tramitar entre um estágio e outro. Você começa a entender a como manipular isso entre você e seu adversário, e tentando trazer o adversário para uma performance mais baixa e você para uma performance mais alta. Então, ao longo da partida, esses níveis de energia podem mudar. Então, eu espero que isso possa ajudar, porque, na verdade, a gente começa a entender que muitas vezes o ganhar ou perder o jogo não está ligado só a uma boa direita, uma boa esquerda, um bom condicionamento físico, mas, na minha opinião, esse é o principal aspecto que pode manipular o resultado de um jogo. Bom, eu achei esse assunto fantástico e espero que você tenha gostado também.